Olá Capricórnio, tudo bem com vocês? Deixa eu ajeitar essa câmera, peraí. Acho que foi, show? Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, seja muito bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já ativa as notificações. Essa leitura é válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio, certo? Se essa leitura não ressoar para você, tudo bem. Dê uma olhada nos seus outros signos complementares do teu mapa. Ah, mas Amanda, não sei quais são os meus outros signos. Entra no Google, que ali você joga a pesquisa. Mapa astral, onde fazer mapa astral? Aí vão ter ali alguns sites que você pode disponibilizar algumas informações gratuitamente e você tem seu mapa completo, mapa astral completo, certo? Nossa, tiragem válida para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Capricórnio. Vamos ver aí com o oráculo dos espíritos dos animais. Uma mensagem, por favor, com os espíritos dos animais para Capricórnio. O que o universo tem para Capricórnio, por favor? Nós temos a tartaruga, energia de água, câncer, peixe ou escorpião. A ostra, a mesma energia. E o golfinho, a mesma energia. Olha, no fundo do deck a gente tem o Nightingale invertido. Pássaro da noite. Olha só. O que eu estou sentindo aqui, que são duas possibilidades. A primeira é de que vocês estão se libertando de padrões emocionais que estavam guardados durante um tempo, tá? Eu sinto aqui vocês se libertando de padrões emocionais. E a segunda possibilidade é de que vocês podem estar lidando com pessoas que tenham filhos ou vocês podem ter filhos, tá? Ou que uma outra pessoa tenha filho, uma outra pessoa não tem filho, mas convive com vocês e vocês tenham filho. Enfim, existe uma cura acontecendo aqui por causa de uma criança, especificamente, tá? O que eles estão me falando é que essa cura, ela está acontecendo diretamente com o contato de uma criança com uma pessoa próxima a vocês. Então, pode ser, às vezes, um parceiro ou parceira que está passando por um momento de introspecção, né? Aí, quando tem uma criança do lado, parece que as coisas começam a ficar mais felizes aqui. Tem um processo de cura. Só que esse Nightingale invertido aqui me remete assim, eu preciso de ajuda. Tem alguém aqui precisando de ajuda, de conselho. Tem alguém pedindo socorro mesmo, sabe? De alguma forma. Pode ser vocês, pode ser uma outra pessoa. Acredito eu, pelo que eu estou sentindo aqui, que não é a energia de vocês. Eu sinto que pode ser alguém próximo. Alguém que sempre se demonstra muito brincalhão, muito ativo. Mas, quando entra num momento de fragilidade emocional, a pessoa começa a se fechar. Começa a se questionar muitas coisas. Mas, quando está do lado de uma criança, pode ser um sobrinho, um afilhado... Não sei, alguma coisa aqui que envolve criança, parece que essa pessoa se cura. Vamos entender aqui com o... Deixa eu ajeitar essa câmera. Vamos entender aqui com o... Com o Gilda de... Gilda de não, com o mitológico. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos entender com o mitológico? O que está acontecendo? Vamos ver com o mitológico. Do que se trata para... Opa! Ó, o Seis de Copa se pulou aqui, que fala de criança novamente. Nostalgia. Eu vejo que como se o contato dessa pessoa com alguma criança estivesse curando... Passado, sabe? É o que eles estão me falando aqui. Vamos ver. Qual é a mensagem para Capricórnio? A Estrela Invertida. Nem terminei de falar. A Estrela Invertida. Energia de Aquário. Caixa de Pandora. Tem alguém aí muito desesperançoso, sem fé. Mais uma, por favor. Pagem de Copas, que fala de criança novamente. Que fala de cura. Que fala de que tem um novo sentimento surgindo aí por alguém. Por uma situação. Ou algo que já está se desenvolvendo. É como se alguém buscasse... A fé dela. A fé, né? Nas coisas. Numa criança. No nascimento de uma criança aqui. Vejo o nascimento de uma criança. Ou uma informação muito importante, tá? Que pode vir a chegar para vocês. É isso que eu estou sentindo aqui. Vamos tirar mais uma, por favor. Aqui, ó. Quatro de paus no fundo do deck. Que fala de casamento isso aqui. Mas vamos, por gentileza. O carro. Energia de câncer aqui. Muito forte a energia de câncer, peixes ou escorpião. Tá? Todas essas cartas que saíram aqui do... 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 Oráculo dos Animais. Todas são de câncer, peixes ou escorpião. Aqui, com essa carta do carro, ela fala de triunfo. Fala de que tem alguém perdendo a esperança de um início de algo. Ou alguém perdeu a esperança de algum início de relacionamento. Mas eu vejo o nascimento de alguém aqui também. De uma criança, tá? Ou uma concepção, no caso. Alguém engravidando aí. Em breve, tá? Então, a carta do carro fala assim. Calma. Não perca a esperança de nada. O seu triunfo está aqui. Tá? O seu triunfo está aqui. Mas eu vou... Ah, não. Ih, gente. Por que eu estou embaralhando? Estou ficando doida. No fundo do deck, a gente tem o Três de Paus. Três de Paus fala de uma espera. De um reconhecimento. De que parece que as coisas estão perdidas. Parece que... É... Já não pode mais ter esperança nesse relacionamento. Nesse projeto. Nessa ideia. Só que aqui eu vejo que, por algum motivo, a vida vai te oferecer algum tipo de surpresa aí. Tem algum triunfo chegando pra você, tá? Pode ser também que essa situação que eu havia dito aqui anteriormente, ó, da ostra, do golfinho e da tartaruga, é uma energia de que talvez esta pessoa aqui, esta pessoa, né, que tá precisando de ajuda, esteja desesperançoso ou desesperançosa, tá? De alguma coisa. Mas a vida vai, acho que vai surpreender alguém aí, tá? Pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Vamos ver. Vamos ver. Tudo muda, gente. Tudo muda. Nada é pra sempre. Pensamentos mudam. Tudo muda. A gente tá aí, realmente, pra reformular a nossa maneira de pensar, de agir. Capricórnio. Só o governo ascendente Júpiter no signo de Capricórnio. Por que a estrela invertida está aqui, por gentileza? A estrela invertida, com sete de copas, é assim, eu tenho dúvidas, eu não sei pra onde ir, eu não sei o que sentir, não sei, eu tô confuso, eu tô confusa. Não sei se essa pessoa é a pessoa ideal, eu não sei se esse trabalho é pra eu seguir. Eu não sei. Eu tenho infinitas possibilidades. Sejam elas pessoas, sejam elas um projeto, projetos, tá? Mas eu tô receosa. Aqui fala muito de você, de muitos estando em dúvida da própria fé, tá? Muitos estão se questionando se o que estão seguindo, de fato, é viável, tá? Então, assim, por exemplo, ah, eu sigo a linha do kardecismo. Será que isso é mesmo pra mim? Então, aqui fala muito de uma dúvida espiritual também, tá? O que que esse página de copas está aqui, por gentileza? Jesus? Peraí. Ui! Esse página de copas, com quadros de pentáculos, Esse quatro de pentáculos aqui é uma energia, peraí, quatro de... Pagem de copas com quatro de pentáculos é de alguém aqui que precisa fazer algum tipo de sacrifício, tá? E não tá conseguindo. Tá tendo dificuldade de realizar algum tipo de sacrifício, hein? Aqui fala muito de desapego emocional. É isso, desapego emocional que eles estão me falando. Tá? Alguém precisa se desapegar, realizar algum tipo de sacrifício aí pra poder atingir um meio maior, porque senão não adianta. O que que essa carta do cara tá fazendo aqui, por favor, para Capricórnio? Só o Louveno do Ascendente Juque. Ui! Olha! Rede de pentáculos. Rede de pentáculos com carro é um triunfo atingido. É uma... É a energia de vocês. É vocês conquistando algo após um sacrifício. Após um desapego. Vocês se desapegando de alguma coisa e tendo um retorno muito positivo. Ou pode ser também que quando vocês liberam, vocês soltam ou outra pessoa solta vocês. Ou vocês soltam uma situação, seja lá o que for. Ou vocês têm a pessoa de volta na vida de vocês, muito mais fortes, confiantes e determinados. ou vocês conseguem uma posição, uma postura de muita independência e muita abundância. Tá? No fundo do deck, a gente tem... Adoro! A gente tem a carta da estrela aqui. A carta da estrela, nesse contexto, novamente, fala... Olha só que loucura! A gente começa aqui a tiragem com a estrela invertida e a gente finaliza a tiragem com a estrela na posição normal. Então, aqui me remete a sensação de que você voltou a acreditar. Tá? Possivelmente você voltou a acreditar no amor, no que você... no que você sempre confia. Enfim, aqui fala de uma volta de algo muito importante na tua vida. Eu não sinto que tem alguma coisa que tenha acabado, não. As coisas não terminaram aqui. Se você acha que você terminou alguma situação, pode ser que sim. Mas eu não vi uma sensação de corte aqui. Eu vi uma sensação de... Vou reformular esse sentimento e transformar em algo mais saudável. Tá? Vou clarificar esse três de paus no fundo do deck. Lembra que saiu aqui, ó? Três é espera, é expectativa, se eu sigo adiante ou se eu espero essa pessoa, possivelmente, essa pessoa aqui. uma carta, por favor, para o três de paus. Ai, gente. O que eu tô falando? Misericórdia, meu Pai Eterno. Olha. Ai, gente. Eu só... Eu amo o que eu faço. Olha isso aqui, gente. Três de paus com a carta do julgamento. Não é que eu falei de um retorno aqui, de que vocês estão esperando alguém retornar na vida de vocês, alguma coisa, uma situação. Pode ser que alguém volte ou você tem... Olha, pra muitos é alguém ressurgindo do passado, tá? O passado ressurge aí. Parece que alguém se foi, não se foi, tá? E olha as duas cartas que nós temos depois. Casamento, tá? União. As coisas não acabaram aqui. As coisas não acabaram. Tá? Independente de qual seja a situação, as coisas não acabaram. Vamos para ele ficar agora com o... Tarot dos Anjos pra gente ver? Gente, que leitura. Que leitura, né? Vamos lá. Vamos ver. Ai, ai, Brasil. Vamos lá. O que que o Tarot dos Anjos tem para Capricórnio? Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, nos índios Capricórnio. Gente, eu tenho uma dificuldade de olhar pra câmera, eu tô tentando, mas tá difícil. Vamos lá. Só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter, Júpiter, no signo de Capricórnio. Uma carta, por favor, para Capricórnio, só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Valete de Fogo, notícias de um novo empreendimento emocionante. Use a sua originalidade e habilidade, mesmo a energia que saiu pra Touro. Então, eu vejo aqui que muitos estarão trabalhando com algum empreendimento ou já estão nesse processo e tem notícias chegando. Pode ser que esse triunfo aqui também do Rei de Pentáculos, é assim, é vocês aqui conquistando, depois de um sacrifício que vocês fazem. E aquele 10 de copas que saiu aqui, é vocês em paz, felizes com vocês mesmos também, tá? vocês adaptem da melhor forma, independente da decisão que vocês tomarem, da situação que aconteceu, vejo o triunfo de qualquer forma. Uma carta, por favor, para Capricórnio, só o Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter. Obrigada. Oito de A, ilusão de estar preso, falta de autoconfiança, medo de agir. Então, tem alguém aqui achando que está preso numa situação e na verdade não está. A única, a única e exclusiva, a única pessoa que precisa se movimentar para poder se soltar de algo que você se sente preso ou presa é você ou a outra pessoa, vai depender do contexto. Sete de Terra, semente bem plantadas, uma pausa temporária na atividade, preocupação desnecessária. Então, pode ser que tenha alguém também preocupado com dinheiro, preocupado com a colheita, preocupado se vai dar frutos, se envolvimentos, se projetos. Vamos tirar mais uma para Capricórnio. Vamos ver. Por favor, para Capricórnio. Paulo, Vênus, Ascendente e Júpiter. Paulo, Vênus, Ascendente e Júpiter. Opa, nossa senhora. Quatro de Terra. Novamente saiu aqui, ó, que é esta carta aqui. Sendo fútil ou exageradamente cauteloso com o dinheiro. Boas decisões de negócios. Dar aos menos favorecidos. Aqui fala muito de vocês soltarem. Quando vocês soltam, vocês têm. Tá? Cuidado. No fundo do deck, oito de paus. Eventos se movendo em um ritmo acelerado. Os atrasos acabaram. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ó. Então pode ser que tudo isso que esteja acontecendo aqui seja tudo junto. Esteja deixando vocês assim meio... Tá? E aqui, ó. O Imperador, Arcanjo Miguel. Organização e lógica. Estrutura e disciplina. É, gente. Então aqui fala muito de trabalho, mas fala de relacionamento também. Tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí seu like, deixa seu comentário no final desse vídeo. É super importante pra poder ajudar o canal a crescer. Em breve tem mais vídeos aqui no YouTube. Beijão.